A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL libera Eu vou dar a fonte de lipo que vai! Da, da, da! Tolica, você diz o tanteleana, ou você? Não, não, não. Pôs, não. Alô, 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 Alô! Não, não o sei. Como é uma brincadeira? Não, não sei. Não, não. Não, não. Alô, Alô, Alô. Alô, Alô! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai. Vai, 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 vai! Vai e larga, vai, vai, vai. Vai e larga, vai, vai. Pieduț. Vai, 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 vai! Veloz! E de port! Pai de port! É de port! Em oceau tânăr. Voi, não. E o ceu tânăr. Não, 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 não. Vão ver, não. Cosa é a capra? Não, não. Não, não, não. Então, eu não, não. Eu não, não, não. Você não, não. Dê uma vez. Como é uma vez, não! Não. Serja, eu cocheiro, não vi. Agora que você se vê? 1,2,3. Edição para tirar a frente. 2,4, 4, 5.